Seja bem-vindo a este pequeno vídeo, onde ficará a conhecer mais sobre a oportunidade L.I.R. Health & Beauty, uma empresa que trabalha em parceria com algumas telas internacionais, como o caso de Bruce Willis, Carolina Corcova, ou mesmo o caso de Miquel Carreira e Cristina Ferreira em Portugal. L.I.R. foi fundada no ano de 1985 e tem sede em Allen, na Alemanha. Estou a falar de uma empresa que tem apresentado um grande crescimento a nível internacional, mas em Portugal, no ano de 2014, e apesar de já estar no nosso país há mais de 10 anos, teve um crescimento superior a 150%. Além disso, está presente em mais de 30 países, o que significa que você poderá expandir a sua atividade para qualquer um dos países onde a empresa esteja presente. A L.I.R. atua num sistema de venda direta, ou seja, enquanto que grande parte das empresas optam pelo sistema tradicional para colocar o produto no cliente final, passando por diversos intermediários, tendo ainda a parte da publicidade que encarece o preço do produto. Com a venda direta, existe apenas o fabricante e o parceiro L.I.R. E assim, a empresa consegue ter muito mais sustentabilidade, concebeu um plano de marketing altamente compensador para todos os parceiros que fazem de uma forma independente esta atividade L.I.R. E para o cliente, para o utilizador de produto, consegue ter um produto de alta qualidade a um preço muito mais acessível. Quando se fala de qualidade, a L.I.R. aposta em certificação independente. Todos os produtos que são para estar em contacto com a pele têm um certificado de Dermatest. Desde um simples perfume, a um creme de dia, a um gel de banho, ou a qualquer outro produto, seja ele mais simples ou mais complexo, se for para estar em contacto com a pele, é certificado com a Dermatest. A Dermatest garante que as substâncias não são nocivas para a nossa saúde, nem provoca reações alérgicas. E por isso temos aí um produto de distinção. No que diz respeito à aloe vera, os produtos são certificados pelo Aloe Vera Science Council. Estamos a falar do organismo máximo no que diz respeito a controle de qualidade da aloe vera. E a L.I.R. é uma empresa de referência no que diz respeito a produtos de aloe vera. A parte de saúde e nutrição, o certificado do Instituto de Fresenios é sem dúvida uma grande referência. Estamos a falar de um instituto extremamente exigente que leva ao mais alto detalhe o teste de qualidade dos produtos. A forma como é cortado, como é embalado, como é enviado para nossas casas, tudo isso faz parte dos certificados do Instituto de Fresenios que têm uma validade de um ano. Ou seja, todos os produtos são anualmente revistos e submetidos novamente a testes. E por essas razões é que temos um produto de altíssima qualidade. Além disso, nenhum teste dos nossos produtos é feito em animais. Por isso, não há qualquer teste feito em animais. E é também essa uma das máximas da empresa. A nível de vantagens ou de que forma é que a L.I.R. poderá ajudar no seu dia-a-dia. Em primeiro lugar, você terá acesso a produtos de alta qualidade a preço de revenda apenas ou simplesmente para uso pessoal. O que acontece é que você tem a possibilidade de estar a comprar diretamente à fábrica produtos de alta qualidade. Como não há faturação mínima mensal obrigatória, como não há valor mínimo obrigatório de encomenda e como não existe período de fidelização, fará esta atividade de uma forma totalmente livre, comprando quando quer, o que quer, quando quiser. Não há qualquer obrigatoriedade ao trabalhar com L.I.R. ou ter a sua ficha de parceiro L.I.R. A segunda grande vantagem que tem, e é opcional, se gostar de venda, se gostar de praticar a venda, poderá fazer a venda direta e usufruindo uma margem de lucro de 40%. Além disso, a empresa, a partir de um patamar de 250 pontos, que é aproximadamente 180€ em preço de revenda, entrará na nossa tabela de bonificação, que irá dos 3% aos 21%. Ou seja, além do lucro normal do exercício da venda, receberá ainda um bónus do capelo comercial sobre as vendas efetuadas durante o mês, que será pago no mês seguinte. Portanto, além do lucro, terá ainda um bónus adicional que ajudará a compensar e aumentar ainda mais o seu lucro de vendas. Tem também a possibilidade de trabalhar com o nosso sistema Prestige, que paga trimestralmente e anualmente uma compensação adicional para quem goste de trabalhar na área das vendas. Além disso, a LR tem também a possibilidade de formar a sua própria equipa, de formar a sua própria estrutura e a LR irá compensá-lo por isso. Ou seja, você é o veículo publicitário da LR. Você tem a oportunidade de recomendar a marca a amigos e conhecidos e, em contrapartida, a LR irá pagar uma comissão da faturação de você gerar. Ou seja, se você utilizar o nosso produto, certamente vai ficar muito agradável com os resultados e facilmente irá transmitir isso para os seus amigos e conhecidos. Ao fazer este exercício, a LR vai-lhe pagar uma percentagem da faturação gerada através do nosso bónus diferencial. Mas o seu sucesso com a LR parte também do sucesso da sua equipa. Ou seja, quanto mais você ajudar a sua equipa a crescer, quanto mais você ajudar os seus membros a chegarem mais longe, mais você será compensado com os nossos bónus sobre a faturação. É um bónus de publicidade, é um bónus de divulgação. É um bónus que será pago pelo seu trabalho de promoção da marca e os seus produtos. E também, além da parte de comissão, a partir do patamar da Junior Manager, que é uma equipa que gera um total de pelo menos 4 mil pontos de grupo divididos por três linhas de bónus e pelo menos 150 pontos próprios, você terá acesso ao plano automóvel da LR que começa com a Viatura Smart. A partir destes patamares passa a ter uma compartecipação na sua viatura que poderá usar de forma totalmente livre no seu dia-a-dia. E quanto mais evoluído será o seu patamar, melhor será também a compensação automóvel. E a título de exemplo, obviamente, quanto maior for a sua estrutura, quanto mais você ajudar a sua equipa a crescer, mais será compensado financeiramente por esse trabalho. O seu sucesso construindo equipa, construindo uma estrutura, só poderá ser atingido se ajudar a sua estrutura a crescer, se ajudar os seus parceiros a atingirem os níveis de sucesso com a LR Health & Duty. E quanto mais fizer, mais estará a receber. E a sua equipa estará também agradecida pelo facto de estar a ajudar e o facto de estar a contribuir para o apoio e para uma construção de uma estrutura saudável e, com isso, aproveitar ao máximo o poder do plano de compensação da LR Health & Duty. O plano de compensação automóvel é um plano que, em Portugal, já entregou mais de uma centena de automóveis e a LR trabalha com viaturas Smart e com viaturas Mercedes. O plano de compensação começa no patamar de Junior Manager e, a partir do chefe de equipa, terá acesso a viaturas Mercedes, neste caso, o Mercedes Classe A. Quando atingir o patamar da chefe de organização, então aí será entrar no outro patamar de bonificação automóvel e passará a ter ao seu dispor um plafom mensal para escolher uma viatura dentro da Mercedes. O plano de carreira que nós temos para si é igual a todos os parceiros. Ou seja, independentemente do tempo que está com a empresa, independentemente da idade, independentemente de qualquer fator, o plano de compensação, o plano de carreira é igual para todos os parceiros, sem exceção. A partir do patamar de Junior Manager, começa com as suas qualificações e terá aqui o seu plano, onde você poderá escolher onde é que quer chegar, qual é que é a carreira que quer ter com a LR e nós, como equipa, iremos ajudar a que você consiga atingir os seus objetivos mais rapidamente possível para que você chegue aos patamares mais altos da empresa de uma forma rápida, de uma forma sustentada e, acima de tudo, com todo o background e com todo o conhecimento da nossa equipa. Muito obrigado pelo tempo dispensado. Estamos certos que terá muito sucesso com esta empresa e estamos inteiramente disponíveis para qualquer questão ou dúvida adicional que pretenda haver esclarecida. Muito obrigado e uma ótima continuação.